A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 13 a 15 Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração Os discípulos porém as repreendiam Então Jesus disse deixai as crianças e não as proibais de virem a mim Porque delas é o reino dos céus E depois de impor as mãos sobre elas Jesus partiu dali Crianças, crianças que se achegam a Jesus E o Senhor que diz deixai vir a mim as criancinhas Delas é o reino dos céus Olhar para a criança leva-nos a entender a originalidade, a inocência, a pureza Com a qual Deus nos criou e quer que recuperemos tal inocência Olhar para uma criança é descobrir o acolhimento verdadeiro ao reino de Deus Olhar para uma criança é inverter uma escala inadequada de valores que muitas vezes está em vigência no relacionamento da sociedade Ao perguntarmos quem é mais importante Muitas vezes não pensaremos que a criança ou quem sabe no outro extremo o idoso, a pessoa enferma Talvez pensemos que conta mais aquele que produz, aquele que é importante Aquele que rende, cuja presença signifique realmente algum valor material na sociedade Deus enxerga as coisas de uma forma diferente Deus as vê a partir da possibilidade que tem de ser algo e não de ter ou fazer alguma coisa Aprendamos de Jesus, abramos os nossos olhos Porque nós na igreja temos esta experiência graças ao Senhor E uma experiência que precisa ser continuamente consolidada A experiência da partilha, do relacionamento com todas as pessoas Da valorização da vida, da abertura à vida E é claro que as crianças de forma especial Tenham um lugar especial No coração de cada cristão dentro da igreja E ajudemos a sociedade a descobrirmos esta fonte preciosa de vida É palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.